Bem, olha a montanha russa que ela quer covar Música Six Flags, Great Adventure Música Música Quais sofrência Música Hoje a família Família beautiful Mais que hoje Tem chapéu aqui Tem boné eu preciso de chapéu mesmo para cobrir tudo assim ó que pode bater só o cheitinho que coisa linda chapéu bonito eu vou em outra lojinha ali que eu não gostei daquele chapéuzinho é o garguinho eu nunca vi o garguinho nunca assistiu o desenho que eu assisti quando era criança eu não vou tirar só olha só olha não pede foto não pede nada coisa de pau nossa que legal esse aqui os chapéus meu bem ó eu gostei desse e esse pretinho aqui tá bonitinho pô combina com minha roupa e tudo ó mete o álcool E aí toma e aqueles chapéus de asinhas meu bem e olha que legal agora sim moleque doido ou a gente tá combinando pô não tem que tirar foto postar no Instagram ele não fica três segundos de chapéu vamos passar lá dentro foto aqui fica legal problema que tá cheio de e aí gente e era para gente almoçar né fazer uma refeição saudável mas eu acho que não vai ter almoço que a gente vai comer aqui o Johnny Rock que eu acho que é hambúrguer que eu não me engano é o que é hambúrguer mesmo a Maria já vai pedindo assim não quer nem saber aqui só tem isso não é só eu pedi o qual tá bom e pode pode ser nós temos essa garrafinha aqui ó que dá direito a encher quantas vezes quiser de refrigerante de água vocês vão ver eu vou pegar o refrigerante ali e quando acabar eu posso pegar de de novo ficar à vontade que legal E aí e aí e segura assim ó oi galera esse vídeo agora é meu velho é que merda é essa velho meu Deus negócio é assim é uma montanha russa misturada com cadeira giratória que ela faz assim olha isso misericredo Bora já vamos eu vou vomitar nossa eu tô cheio o meu tá um mico cheque todinho de morango não vou não mas se eu não for agora a gente não vai aproveitar o parque caraca bicho é bizarro demais olha isso a pessoa não vomitar ali ela não vomita mais nunca 5,4,3,2,1 ai 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 Eu nem sei o que aconteceu, nem me perguntei, porque, velho, eu não sei. Parece que tu tá numa doideira assim, ó, que tu tá louca. Eu vi só os pés indo acertar lá em cima assim, aí, com vocês gritando. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? O trem é forte, viu? Olha o tamanho desse parque, a gente acabou de ir nessa montanha russa. Olha o tanto de coisa que tem. Olha essa montanha russa, medusa. Olha essa aqui, ó, lanterna verde. Olha o tanto de rosa que dá. Essa aqui, nitro. Eu acho que essa aqui é a que dá pra ver lá de fora do parque. Essa aqui eu não vou nem ferrando, olha o nome do brinquedo. Diabo. Eu tenho uma moravida. Bugs Bunny National Park. Eu me sinto foda. Tem uns que é pra criança, eu não sabia. Não sei muito se é pra criança não, né? É pra criança o cacete. Nossa senhora. Ai, meu carizinho. Bom, velho, nesse calor eu ia gostar desse. Bem-vindo ao vômito e a dor de barriga, medusa. Bora. Olha o tamanho desse negócio, velho. Ele vai lá na frente e ele passa lá pra trás. Olha. Vai passar bem aqui, quer ver? Tá repreendido e não cheio. Vamos embora. Cinco, quatro, três, dois, um. Meu bem falou alguma coisa. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ferrou, meu bem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, mamãe minha. Ai, cacete ruim. Ai, ai, ai. Ai, vai. Me... Eu não quero mais. Eu não quero. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, mamãe minha. Aqui uma hora vai fechar o parque e a gente não tem mais psicológico nem coração pra ir nenhum brinquedo mais. E aí a gente vai voltar outro dia. Vai chegar aqui cedo, vai chegar de manhã pra poder tentar fazer o parque todo. A gente foi em duas montanhas russas hoje. Falta onze. Porque parece que tem treze. E aí quando a gente vier de novo, a gente tenta fazer todos os outros que faltaram. Eu tô podre, velho. Minha cabeça tá zoada. Eu tô tremendo. O sangue tá todo podre. Todo perdido no meu corpo. Acho que não tem água aqui, eu já tomo uma água. Só tem refrigerante. Ô, véi. Acabou o gelo. Acabou o gelo. Tem uma sessão aqui dentro do parque e tem uns jogos. Só aqueles que a gente vê em circo. Aqui, o pessoal tá jogando naqueles disquinhos pra ver se prende na garrafa. Se prende na garrafa, pega esses ursinhos aqui, ó. Ninguém acerta, bicho. É muito difícil. Ó. Todo mundo erra. Próxima vez que a gente vier, eu vou tentar pegar um urso desse aqui pra Bruna. Em algum desses brinquedos aqui. Ó o estilingue lá, ó. Misericórdia. Tô curioso pra saber como é que funciona esse aqui. Eu vou esperar pra ver como é que é. Eu sei que é corrida, agora como funciona eu não sei. Tem uns buraquinhos. E aí eu acho que você vai jogando bolinha, hein. Conforme você vai acertando as bolinhas nos buraquinhos, o seu carrinho lá vai andando. É, ó. Você vai acertando a bolinha e o carrinho vai andando lá em cima. Ixi, o Luigi tá na frente. Quem que é o Luigi? Olha o Luigi ali, ó. Opa! É o cara barbudão lá. O Bowser vai ganhar. Ganhou. Ele ganhou. Toma. Muito obrigado. Muito obrigado. Ganhou a bola de basquete. Tem uns pneus balançando ali. Vamos ver o que que acontece. Bola de futebol americano lá, ó. Errou. Errou. Um ano de tentativa. Nesse brinquedo, eu não vou nunca mais, velho. Fiquei traumatizado. Essa parte que é ruim, ó. Você é doido. Terrível. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo aqui bater 250 mil likes, que é um número que a gente não alcança já há muito tempo. Antigamente a gente batia em todos os vídeos. Hoje em dia a gente se arrasta pra bater 200, 200 e pouquinho. Então se a gente bater 250, eu vou voltar naquele parque com a Bruna. E a gente vai naquela montanha russa que eu mostrei pra vocês no comecinho do vídeo. Que é a maior montanha russa do mundo. E a segunda mais rápida do mundo. Ela passa de 200 km por hora quando ela tá descendo. Então se a gente bater essa meta aqui, eu vou com a Bruna. Todo mundo que foi nela, que a gente conversou, falou que a pressão baixou, que passou mal, que não sei o que. Teve ninguém que saiu assim, ó. Ui, que gostoso. Então pra ir nesse brinquedo em específico, eu vou pedir pra vocês baterem a meta. Que eu sei que a gente consegue. É só clicar no gostei e compartilhar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês, hein. Fui!